Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Contos de Literatura e o blog Nitro Dungeon de RPG. Hoje eu vou falar de um livro que eu terminei de ler aqui no Nitro Books, para lembrar esse canal, esses vídeos, eu faço com livros que eu li e gostei e livros que podem servir também de dicas para pessoas que escrevem, pessoal que curte escrever e tudo, né? Eu costumo ler esses livros e também tentar pegar, ver a técnica do autor, o que ele fez. E também aqui no Nitro Books são livros, eu só faço vídeo de livros que eu li, gostei muito e que eu recomendo, né? Então, vamos ver aqui. Então esse é o The Pillars of the Earth, em inglês, né? Os Pilares da Terra, que é o livro do Ken Follett, né? É um livro muito famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, ele é de 1989, foi publicado em 89, ele começou a ficar famosão mesmo lá no início dos anos 90, 90, 91, eu comecei a falar dele. Eu sempre tive vontade de ler e finalmente consegui o tempo para pegar e ler. É um livro extremamente grande, né? O Pillars of the Earth, e é um romance histórico, escrito pelo Ken Follett. O Ken Follett, ele é um escritor de... ele fez fama como escritor de thrillers, né? Histórias de espionagem e tudo. Quando ele leu um livro sobre construção de catedrais góticas, catedrais da era medieval, né? Inclusive esse termo gótico vem porque era um termo pejorativo no início do estilo gótico das catedrais góticas, que era um termo que remetia aos gotes, que eram os bárbaros, né? Então seria um estilo bárbaro de fazer, de arquitetura. Aí acabou ficando como sendo o nome desse estilo de arquitetura gótica, né? E o livro, ele se passa durante o reino do rei Stephen, na Inglaterra, e o período da anarquia, que foi um período de guerra civil entre a Inglaterra e a Normandia, que era um reino, né? O ducado da Normandia, que ficava no norte da França, né? E o romance, ele se passa entre 1123 e 1124. A primeira coisa que você percebe ao ler o Pilares da Terra é a pesquisa realizada pelo Ken Follett. Ele mostra no livro uma grande pesquisa que ele fez no período, né? Existem vários detalhes interessantes sobre a vida medieval do século XII. Por exemplo, as pessoas costumavam criar animais em casa, não se trancava as portas, né? Isso do pessoal do povo mais comum, né? Só para dar um... tem vários exemplos. A comida que eles comiam, as dificuldades. Era um período extremamente difícil de sobrevivência, principalmente para a população, né? E o livro, ele gira em torno da construção de uma catedral gótica, na cidade ficcional de Kingsbridge. A catedral que é construída no livro, ela é fictícia, apesar do cenário histórico e de vários eventos do livro são historicamente acurados, né? Certinho lá. Para quem quer ter uma olhada, o tipo de catedral do estilo gótico que tem no livro, aquelas catedrais com arcos bem finos, pracinho e tal, vocês podem ver a catedral de Salisburg. Eu botei um link aqui embaixo do vídeo, vocês podem ir lá ver que é esse tipo de catedral que o Ken Follett fez. Ele visitou Salisburg muito tempo, ele pesquisou bastante sobre a construção de catedrais, como é que eram feitos, como é que os pedreiros trabalhavam, como é que ela era projetada, como é que ela era financiada, né? Uma coisa interessante do livro é mostrar como muitas vezes, durante o período da Idade Média, vilarejos pobres, às vezes o pessoal não tinha muito, não tinha quase nenhum conforto e possuía uma igreja ou uma catedral muito bela, né? Para mostrar como nesse período a construção de uma catedral, uma central religiosa, né? Um prédio religioso era, às vezes, muito mais importante que até a própria sobrevivência de um vilarejo. Tamanha era a importância da igreja e da religião nesse período, para dar um certo alento ou até mesmo sentido, né? Para a vida daqueles habitantes do período medieval, né? Uma das coisas que mais me impressionou no livro é o estilo de escrita do Ken Follett. Ele escreve, ele mesmo declarou numa entrevista, que ele escreve um estilo de escrita transparente. E isso mostra mesmo. O livro, ele é muito fácil de ler, ele é um taste turner, você vai lendo um atrás do outro, assim. Ele intercala vários... ele é um livro extremamente dramático. Então, são cenas de vários personagens extremamente dramáticas, né? Que contam momentos da vida e momentos com grandes conflitos e tudo. E intercalado com essas etapas da construção, até com a informação do período, né? Isso de uma maneira muito bem costurada, muito bem equilibrada. Ele é realmente, extremamente... um escritor muito, muito competente. A escrita, ele é transparente também, porque apesar de ser um romance histórico, as pessoas falam... ele fez... parece que foi a intenção dele de fazer com que os diálogos, até mesmo as descrições, sejam mais acessíveis possíveis pra gente. Então, eles não... os personagens não falam no estilo antigo, eles falam no estilo contemporâneo, né? As descrições... um outro modo dele fazer essa escrita transparente é fazer uma descrição extremamente direta. Existem pouquíssimas metáforas, advérbios, adjetivos na prosa do Ken Follett. É tudo muito sucinto, muito essencial. Ele usa metáforas, adjetivos, isso tudo, mas apenas quando é muito necessário, quando a cena necessita disso. Mas, apesar de ser um livro muito grande, de mil páginas, mais de mil páginas, a leitura dele é muito rápida, você quase não sente, você vai um atrás do outro, assim... Ele realmente é meio episódico, você sente bem os episódios bem delineados, né? Mas um vai interligando ao outro e ele mantém o seu interesse até o final. Um livro muito legal, gostei mesmo. Quais os temas que ele aborda no The Pillars of the Earth, né? Bem, tem vários temas, cada um interessante. E o lance de ser tantos temas sendo abordados, né? Apesar de que, às vezes, eu ficava querendo que ele se aprofundasse mais em determinados temas, né? Essa interligação de diversos temas deixa o romance bem interessante. Você, durante a leitura, você fica vivendo dentro do período. Então, um dos... o tema que unifica tudo, né? A própria construção da catedral, ela unifica o livro inteiro. Isso é uma coisa muito boa, uma dica para escritores. Um livro que tem um tema, ou que tem um elemento, que dá uma unidade, principalmente quando é um livro como o Pilares da Terra, que tem várias narrativas paralelas acontecendo ao mesmo tempo, isso enriquece o livro e mantém bem claro para o leitor onde que ele está indo, assim, né? Então, isso deixa o livro mais page turner, né? Mais de virar a página, assim, direto, para você ver o que vai acontecendo, né? Antes de falar dos temas, a descrição dos lugares, ela é feita através de ação e de diálogos, né? Então, tem vários diálogos no livro e, através da ação, através do que está acontecendo, é que ele vai descrevendo o que está em torno. É quase... esse livro é quase um manual de como escrever best-seller, assim. Quando a gente lê vários workshops, faz workshops, vê livros sobre a escrita, né? Todas as dicas que o Stephen King, que o pessoal dá, o Kevin Paul tem tudo, você identifica praticamente tudo, né? Ele usa o modo narrativo, o ponto de vista narrativo, é o ponto de vista de terceira pessoa profundo, né? Não tão profundo quando o pessoal está fazendo ultimamente, mas bem profundo. Então, cada parte de um livro, ou cada sequência da história, é contada do ponto de vista de um dos personagens, né? São vários personagens, mas você entra dentro da cabeça, vê se você sabe o que ele pensa, o que ele está sentindo, as suas motivações e a limitação do ponto de vista desse personagem. Ele faz isso de uma maneira bem... muito bem sucedida. Ele deixa alguns personagens que ele não entra na cabeça deles e bem escolhidos, assim, né? E tem um dos personagens que ele faz isso que ele é como se fosse o vilão da história. Então, é interessante, isso é um ponto para o Ken Follett, que ele deixou esse personagem que é mais... que é um dos vilões da história, vamos dizer assim, você entra dentro da cabeça dele e entende as motivações. Então, muitas análises desse livro falam que esse livro tem uma polarização entre bem e mal. Inclusive, a minissérie, ela perde em relação ao livro por causa disso, porque a minissérie tira as nuances. O livro é bem... tem... existe uma minissérie sobre os pilares da Terra, que saiu em 2010, né? É uma minissérie de televisão, mas na minissérie os personagens ficaram mais maniqueístas. Tirou as nuances e os tons de cinza, né? que são presentes na narrativa do livro. Então, quem assistiu a minissérie e ficou assim, meio incomodado por causa disso, o livro é muito melhor, no meu ponto de vista. Porque é bem... os personagens têm mais nuances. Existem muitas mudanças em relação à história do livro e à série, tá? Mudanças que eu considero importantes, né? Não vou falar aqui para não dar spoiler nenhum, mas se você assistir o livro, se você ler o livro e assistir a minissérie, isso fica bem claro, né? Então, num termo de personagem, que é o que faz o livro, o que eu acho que transformou o livro num best-seller mundial, milhões e milhões de exemplares, né? Foram vendidos. É... são os personagens. Os personagens são sensacionais. Ken Follett tem muito a manha de construir personagens. As personagens femininas do livro são bem fortes, bem interessantes, bem realistas. O livro tem cenas muito gráficas, né? Tem cenas de violência, cenas de sexo, tem estupro, que mais dentro do contexto da Idade Média, principalmente do século XII. Talvez seja até gráfico, muito gráfico para algumas pessoas. Então, se for ler o livro, tenha... Sabe que tem essas cenas, cenas fortes na leitura do livro. Inclusive, cenas bem... Bem... em relação a estupro, bem difíceis de passar. Mas ela passa e a história é muito boa, eu continuo recomendando, né? É... ele... o pacing, né? O ritmo do livro, a velocidade da história, da trama, ela é bem rápida. Mas ele consegue colocar um equilíbrio legal entre o pacing, né? A velocidade da história e os diálogos. E ele intercala também drama, ação com as descrições, né? É... De uma maneira bem interessante. Agora, voltando aos temas. Um dos temas é o desenvolvimento arquitetônico. Isso é fantástico, eu sou meio nerd em relação a... a Idade Média, né? Tudo que tem a ver com fantasia medieval e tal, eu gosto muito. E esse livro eu recomendo para quem está escrevendo, quem curte escrever fantasia medieval e tal, ler esse livro para você sentir como é que era sem entrar lá no universo do século XII da Inglaterra, França, né? Os personagens passam por vários países também na história. Então, mostra o desenvolvimento arquitetônico, como é que eles foram descobrindo as técnicas, como é que eles foram alterando, modificando, como é que foi o intercâmbio de informações, quando... o que que os arquitetos estavam fazendo na França, no período, a dificuldade da comunicação no período medieval levava meses, anos, às vezes cinco anos, os caras já tinham descoberto uma técnica que os outros lá não estavam fazendo, né? A dificuldade da construção no período medieval é a construção leva anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos para construir uma catedral, por exemplo, uma igreja, né? Os perigos dessas construções, que era a precariedade do material da época, né? Também lida com conspirações históricas, o drama político, a relação entre o governo, entre os reis e a igreja, o estresse que estava tendo, porque nessa época, no século XII, já começa um início lento, assim, de novas formas de governo que vão desembocar mais para frente, né? A população já começa a ter uma participação totalmente indireta, mas, principalmente, ela pode ser organizada pelas comunidades religiosas para poder pressionar algum líder político, né? Então, já começa a acontecer esse desenvolvimento, isso é bem narrado e descrito no livro, né? Trabalha também em desenvolvimento do comércio, como o comércio e a atividade do comércio começa a emancipar a plebe da situação de subserviência total que eles tinham, né? Como é que eles começam a ganhar um pouquinho mais de autonomia. Tem a questão da identidade feminina no século XII, que é bem interessante, as personagens do livro são bem marcantes, né? Eu até... São as minhas personagens favoritas do livro, são as personagens femininas, né? Fala, aborda também a corrupção causada pelo poder, a brutalização do indivíduo devido às circunstâncias, mas, diferente de alguns outros livros que eu tenho lido ultimamente, como do Abercrombie, né? E do Malazan, da série Malazan, o Ken Follett, ele... Você sente que ele é um autor que tem uma visão otimista em relação à natureza humana. Os vilões dele são horrendos, são horríveis, mas ele tem uma... Você sente na escrita que ele tem uma visão mais... Ele acredita na natureza humana, de uma forma ou de outra, né? O livro tem vilões extremamente malvados, mas não são vilões maniqueístas de novela, de novela de televisão. Eles têm motivações bem claras, né? Você vê claramente o que levou aquela pessoa a se desenvolver daquela forma, né? Então, eles são... Os vilões são, do nosso ponto de vista, são, mas dentro do ponto de vista deles, eles estão fazendo a reação natural em relação ao contexto que eles cresceram e as escolhas que eles vão fazendo. E essa nuance que na minissérie foi totalmente apagada pelas próprias limitações da mídia, né? A mídia de televisão é necessário você recriar a história, né? Então, nesse ponto, eu não gostei da mídia na televisão. O livro tem essa nuance, né? Um outro tema fantástico que eu queria que fosse mais trabalhado no livro, ele é bem trabalhado, mas é tanta coisa que não dá, né? Mas eu achei fantástico a questão da natureza da fé religiosa e do humanismo, né? A diferença entre... Você tem vários religiosos e as visões deles vão se diferenciando, principalmente no ponto de vista de como tratar o ser humano, do que o ser humano tem direito por si... Só por existir, né? Então, tem essa investigação, tem esse questionamento, né? Você tem... Entra no ponto de vista de um homem religioso, que eu achei bem interessante. O autor é ateu, o Ken Follett, ele já falou na entrevista, é ateu e que um dos maiores desafios foi ele escrever dentro do ponto de vista de um religioso. E eu acho que ele foi muito bem sucedido nessa tarefa. Então, fica aí a dica, né? Quem quiser ver como é que é essa escrita transparente do Ken Follett, então, fica aí. Pilares da Terra. Eu, inclusive, eu acabei de ver na livraria aqui uma edição da editora Ropo, que é completa, que antes foi lançada no Brasil, parece em dois volumes, em português, e agora tem uma edição completa. Não sei como é a tradução, espero que seja uma tradução muito bem feita, eu acho que não tem muita dificuldade assim, porque o estilo dele é muito claro, né? Muito límpido, né? Transparente, como ele diz, então, espero que a tradução em português tenha sido bem feita. Ok? Então, fica aí a dica. Ken Follett, Pilares da Terra. e até o próximo Nitro Books, onde eu vou falar do Silmarillion, do Tolkien. Eu estou relendo o Silmarillion, vou reler o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, a trilogia, antes de assistir o filme do The Hobbit, que vai sair aqui no final do ano. Eu adoro esses livros, tem muito tempo, assim, tem muito tempo atrás, mais de dez anos, que eu li esses livros pela primeira vez, pela segunda vez, eu acho, que eu já li há muito tempo, quando eu era adolescente, mas não lembro dessa primeira leitura e Tolkien é sempre, para mim, é sempre um prazer de ler, então, vocês ficam aguardando aí o do Silmarillion, que eu vou falar um pouquinho sobre o Tolkien. Ok? Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês continuem lendo e vão ler, que ler é doido demais. Visite lá o nosso blog, o Nitro Contos, de literatura, e o nosso Nitro Dungeon, de RPG, se você quiser conhecer o que é o RPG. Ok? Então, até o próximo Nitro Books!